No jardim havia uma margarida Que era você na saída No jardim havia uma flor Que era da sua cor Vem reviver ao sol do mar Fascinação sem nem pensar Quero dançar, poder sonhar Ser teu amor pra toda a vida I'm losing gravity I'm losing gravity There's something lifting me To where I wanna be I'm losing gravity I'm losing gravity Cristo é você ao meu redor Da solidão me despedir I'm losing gravity I'm losing gravity There's something lifting me To where I wanna be I'm losing gravity I'm losing gravity I'm losing gravity There's something lifting me To where I wanna be I'm losing gravity 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 No jardim havia uma margarida Que era você na saída No jardim havia uma flor Que era da sua cor I'm losing gravity 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 Obrigado.